Olá pra você que come que nem um animal o ano inteiro e depois bota a culpa nas festas de fim de ano Olá pra você que mete pau em macumbeiro e pula sete ondinhas na virada do ano Está começando agora o especial de Natal, qual é o nome do filme? Feliz Navidad, Feliz Navidad Tinha um menino que contou para sua mãe que o pai estava traindo ela, qual é o nome do filme? O pai tem outra Um rapaz chamado Ivo foi caçar na floresta e gastou toda a munição e não caçou nenhum animal, qual é o nome do filme? Ivo caçando mal Um homem saiu com um travesti chamado Hilda, qual é o nome do filme? MÉ TILDA Um menino era muito metido a machão, metido a machão tudo para ele tinha que ser de macho Aí ele pediu um instrumento musical para os pais Só que os pais pegaram e quiseram dar uma lição nele e compraram o inverso Qual é o nome do filme? A Batera Cor de Rosa Tinha uma casa que ela deixava todo mundo que entrava nela confuso Qual é o nome do filme? A casa de será? Tinha uma menina que se chamava Sida e ela vivia atormentando a irmã dela chamada Bela Um dia Bela pegou e deu um calmante para Sida Qual é o nome do filme? A Bela adormece Sida Tinha um rapaz chamado Tiago Que ele usava roupa de mulheres para atrair outros homens Para... Qual é o nome do filme? O Tiago veste pra dar Uns pedreiros foram fazer uma casa Só que eles fizeram tudo às pressas Aí a parede ficou um nojo A janela ficou tudo desenhada O chão ficou uma porcaria Mas o teto O teto ficou lindo Qual é o nome do filme? O quarto tem teto fantástico Essa foi boa Um rapaz morava no Polo Norte Aí o que aconteceu? Ele tinha um igluzinho dele Ele achava que as pessoas entravam lá para roubar as coisas Aí ele colocou um monte de mina terrestres em volta Para defender seu iglu Qual é o nome do filme? Os cabelos estão vindo Não, não, os cabelos estão vindo O igluminado E pra finalizar Um rapaz estava com muita azia Mas muita azia mesmo Aí ele foi numa farmácia Para comprar remédio E estava fechado Foi em outra E não tinha Foi em outra E aí ele foi indo, foi indo, foi indo Qual é o nome do filme? Procurando o Eno Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo também Porque esse aqui é o último vídeo Do qual é o nome do filme Eu não tenho mais criatividade Então eu não vou fazer mais Mas vamos abrir outros quadros Tem o Bruno também O Fábio E é isso aí Então vem aqui desejar para vocês O fundo do meu coração Um feliz Natal para vocês Um próspero ano novo Que o espírito do Natal Entre no fundo dos seus corações E que vocês se entupam no Peru E até a próxima pessoal Forte abraço E um beijo E um dedo no cu E um beijo na alma Até a próxima Então é Natal O que você fez O ano termina E nasce outra vez